Fala galera do Baraka Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem eu falo é o Baraka e estamos de volta com mais um vídeo E hoje galera, eu trago pra vocês mais um videozinho aqui de PUBG Mobile Hoje eu estou jogando um pouco diferente, muita gente tinha perguntado sobre o emulador E eu decidi trazer aqui pra mim testar e pra gente ver como é que é, beleza galera? Logo de cara, já vou passar na notícia que nenhum emulador mais joga com o mobile, tá? É só emulador com emulador, então vocês não precisam mais de ficarem preocupados, beleza galera? Aqui galera, eu quero mostrar pra vocês que eu estou usando o BlueStacks E eu estou usando ele mano, no gráfico mais alto aqui ó Eu não sei como é que coisa é esse outro aqui, mas ele está no HD e no HD e no Realist, tá? Está no mais alto que dos que estão liberados, beleza? E uma coisa interessante nesse emulador galera, é que quando eu aperto o F1 As teclas dele pro jogo já configuram automaticamente, eu achei isso muito estranho velho, muito estranho porque Todo emulador que eu joguei eu tinha que configurar manualmente, nesse aqui não, nesse aqui você joga E ele configura automaticamente, beleza? Então eu vou tentar jogar uma gameplay aqui, vou tentar jogar uma gameplay Quero ver se dá muita diferença jogando no mobile E depois galera, eu quero fazer uma live eu jogando no mobile tentando matar os caras que estão no PC Como que funciona isso? Se você criar um grupo e colocar uma pessoa que tem emulador Você já vai todo mundo jogar contra quem está no emulador Mesmo que o grupo seja três pessoas no celular e um no emulador vocês vão jogar contra quem está no emulador, beleza? E segunda tap-tap, né? Então eu vou querer fazer um vídeo, vou chamar o Pentagrama numa live Uma live stream E nós vamos tentar matar a galera que está jogando no PC Vamos ver se eu consigo, né mano? Eu não sei se os caras que jogam no PC são muito bons Ou não Eu vou estar jogando com o meu Samsung S8 E eu vou tentar matar os caras que estão no PC, beleza? Vai ser interessante, vai ser divertido E agora voltando aqui ao BlueStacks, beleza galera? Ele tem essa versão, a versão que eu baixei é BlueStacks N Que ele é próprio para o Battlegrounds E tem esse negócio que eu falei Você aperta F1, as teclas configuram automaticamente Então o vídeo não vai ter corte para vocês verem que eu não configurei nada Eu só abri o jogo Abri o BlueStacks, baixei o jogo na Play Store normal Como se baixa no celular e tudo mais E você já entra diretamente dentro do jogo, velho É muito simples, bem... Nossa, bem melhor do que o chinês que eu estava tentando Eu tentei baixar o chinês, não funcionou Não consegui mexer, estava tudo chinês, tudo bagunçado Então eu decidi baixar o BlueStacks mesmo E vamos testar, tá? Aqui eu estou no jogo, galera, está aparecendo o mouse, ó Está aparecendo o mouse, pá Se eu apertar F1, F1 aqui no meu teclado F1, o mouse já some, ó Aí, ó, o mouse já vira logo a mira do personagem, tá vendo? Aí se eu apertar o botão do Bater aqui, ele bate Se eu apertar o direito, ele mira Se eu apertar o barro de espaço, ele pula O C, ele agacha O Z, ele deita O Tab, abre o inventário O Q e o E, ele emborca para os lados, tá vendo? Então a configuração já fica... Já fica bem configuradinha mesmo Você não tem que fazer nada, tá, galera? E o V, você olha em volta do seu boneco, né, velho? O V, você consegue fazer essa visão panorâmica aqui, ó Muito simples os controles Muito simples Eu achei bem simples mesmo Porque você não tem que configurar nada Então acaba que isso facilita bastante Eu reparei também, galera É, eu joguei uma partida pra ver Eu reparei que tem Tem bot também Jogando no emulador Tem muito bot também, tá? Não só no No celular Como muita gente tava falando Ah, no celular tem bot e tal No No... Coisa também tem, tá? No emulador Vamos cair aqui nessa cidade aqui, ó Um avião vai passar em cima Eu já vou cair aqui logo Vou cair aqui logo Eu quero logo pra treta, tá? Quero ir logo para as tretas E muito simples, galera Eu achei esse emulado bem fácil de jogar até Bem leve Então pra quem tem um PCzinho aí Que não consegue rodar o... O jogo no mobile Joga na emuladora agora Que vocês vão estar jogando mais... É mais leve que o PUBG oficial E também Vocês não vão atrapalhar quem tá no mobile mais Porque agora não tem como Nem com o BlueStacks Nem com nenhum outro jogar Com quem tá no mobile E você pode jogar outros jogos também Da Play Store, né, galera? Todos os jogos que rodam no celular Rodam no BlueStacks também Tem lá Você pode mudar as configurações também Eu cair nessa cidade? Vamos ver, mano Vamos ver se eu consigo matar Pelo menos um aqui nesse emulador, velho Vamos ver se os caras são balosos mesmo Ou se eles são mais ruins Do que os caras que estão no mobile Porque jogar no PC Em... Em teoria Seria mais fácil, né? Em teoria Tem que ser mais fácil jogar no PC Do que jogar no celular Eu tô usando o mouse E o teclado, tá, galera? Como se eu tivesse jogado Um PUBG de PC mesmo Vou cair aqui, ó No prédio 16 Ó, já aberto o botão direito Ele já puxa a mira O N Eu troco de automático pra Semi-automático Sério? Tem um cara aqui, mano? Mas tá no meu prédio? Sério, doidão? Beleza O cara tá no mesmo prédio que eu aqui, galera O cara tá no mesmo? E o nariz tem coro ou só Ou para si E o ó e o guardi em tua irmão e eu acabei finalizando ele logo para evitar problemas futuros e os amiguinhos dele tá por aí tô jogando o solo squad tá galera e a granada a granada sempre é bom e você pode trocar os botões também galera se você não gostar do jeito que eles pré-configuraram aqui no f1 você pode ir lá e trocar também tá tanto sensibilidade quanto outros botões também ah é o b galera desculpa é o b que troca a coisa das armas beleza é o b que o b que troca aí o negócio é o b que eu vou deixar eu vou deixar essa arma no cima automático eu acho que eu tô pelo mouse acho que é melhor deixar não sei não rapaz estão quebrando bala ali dando tiro dando tiro para ali ó beleza não foco nosso nem matar nós vamos tentar dar uma menção explorada mostrar mais um pouco para vocês a galera o o emulador não é pesado então se você tiver um pc que não seja muito forte não se ficar preocupado tá que não é pesado e eu faço aqui ele não é pesado tá galera então vocês não precisam ficar preocupados aí e achar que não vai rodar no que você de vocês o cara tá bom tá aqui ó é um bom então tá aí tá nessa casa aqui o momento jogou uma bomba ali eu eu só posso aqui dentro e não tá eu não entendi que tava ali para dentro eu vou buscar aqui caramba que tanto de tiro é esse véi que isso tá falando que é guerra um battlefield ali na frente véi aqui tem que ficar esperando que eu pensei o bagulho é diferente vai tem cara nessa casa aqui de onde meu deus do céu mano eu juro que esse cara cara só pode tá aqui dentro mano aonde tá esse cara mano maluco doidão tava tirando em quem olha ele tava tirando em quem ó ele para ali e aí e aí e aí e vamos seguir vamos seguir o complicado que eu tô jogando contra squad então você fica bem mais esperto né a hora squad o bagulho é doido e aí e aí e aí e falar os caras lá já era um headshot bem na cabecinha aquele cara ali é play atendo pegar cover geralmente o bot não será eu tiver um bot fica moscando no aberto mesmo caraca o vizinho tá fazendo obra aqui barulheira mano meu deus meu deus do céu Olha o barulho. Vocês estão ouvindo o barulho, mano? É só começar a gravar que esses caras começam... Ah, ele tava de carro, ó. Só pra ver que ele tá ali no carro. Eu não tenho nenhuma mira, velho, pra eu poder colocar. Eu vou puxar lá. Ah, tô vindo, tô vindo. Matei? Ué, o cara tá... Mano, esse aqui é outro cara saindo feijão. Outro aqui. Caramba, caramba. Nossa, pega essa aí, seu... Seu merda. Ué, o cara montou isso no canal? Não, eu derrouvei um cara-prim, mano. Não, eu derrouvei um cara-prim, mano. Tô vindo o cara ali. Vai começar ruim, vai tomar. Não, tomou duas. Três. Já foi. Já foi. Já foi, nenê. Vai. Mais um. Cadê? Cadê onde agora? Ai, é em mim, é em mim. Olha a cara lá. O escape não caiu, velho. Caralho, o cara é igual ali, hein? Ali é igual ali, ô, irmão. Olha a janelinha lá. Curiosão, né? Caralho, o cara não morre, não, mano. E aí, doidão, vai morrer ou vai ficar de hard play, velho? Vamos lá nele. Ah, achei que tinha matado. Matou, não. Vamos pegar aquele cara que tava na casa ali, velho. Vamos pegar o cara que tá na casa ali, velho. O vizinho parou com esse barulho infernal. Tá que enfim. Mano, tem que lutear, mano. Tô matando muita gente, mas não tô luteando ninguém. Que isso, velho? Mano, dá muito mais tiro aqui no PC, galera. Dá muito mais isso, né? Olha lá. Cuidado. As trocas de tiro são muito diferentes, velho. Eu vou procurar o cara que tá indo com a janelinha ali. Oi. Caraca, mano. Esse cara tem barra infinita, velho. O cara tá aqui não, mano. O que é que esse cara foi? Vamos matar esse cara aqui. Cara chato, velho. Cara chatão aqui, pegando bala em todo mundo. Aperta, hein. Aonde que esses dois tá atirando, velho? Pô, tá nervosa. Brava. Esse cara só pode... Cara, tem bala que não acaba mais. Não é possível, velho. É um bote. Botezinho sagaz. Gastando bala à toa na parede. Botezinho, né, galera? Um botezinho normal. Deixa eu jogar essa mira aqui na 4x. Olha, essa mira na 4x que eu tô falando. Jogar essa 4x. É isso, porra. Caraca, o bagulho é frenético, hein, galera? Tá no comecinho, ó. Nem comecei o jogo. Tô no meio da partida ainda. Tô com 8 kills já, velho. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido aí, mano. Como é o funcionamento, galera? O jogabilidade do emulador é muito diferente. Eu vou estar trazendo pra vocês mais. Só que jogando pelo celular contra quem tá no emulador, tá? Esse emulador que eu usei nesse vídeo, galera, chama BlueStacks. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser baixar. Ele tá em português. É só baixar ele e baixar o cobrimento. Não tem que fazer mais nada, mano. Ele configura sozinho. É muito fácil. Então eu nem vou fazer tutorial ensinando a instalar nem nada. E agora, galera, quem tá no emulador é emulador. E quem tá no celular é celular, beleza? Então, muito obrigado. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Até mais. E tchau. Valeu. Como Deus quiser.